Essa box aqui ela tá com altura fixa, certo? A nossa main, tá? Ela tá com altura fixa de 800 pixels. Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover essa altura fixa dela, vou deixar sem altura. Quando eu deixo sem altura, ele fica como se fosse height alto, tá? É o valor padrão, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Vou fechar aqui o meu inspetor e vou atualizar a página. Viu o que aconteceu? A gente ficou sem box. Por que a gente ficou sem box branca? Porque quando eu coloco o display block no nosso main, a propriedade display block, ela precisa de uma altura, tá? Ela precisa que você declare uma altura. E o display block, ele não entende que a altura deve se adaptar aos elementos internos, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu passo uma altura pro meu display block e aí a nossa box volta a ter o background color. Porque, deixa eu inspecionar aqui pra você entender melhor. Clicar com o botão direito, inspecionar. Vem aqui no body, main, tá? E aí, olha só, o nosso main, ele tá com altura zero. Tá vendo que aparece aqui uma caixinha, mil e zero? Ele tá com altura zero. Por isso que ele não aparece. Como é que ele vai aparecer se ele não tem altura, entendeu? Então, ou eu coloco uma altura nele, ou eu faço o seguinte. Eu venho aqui e mudo o nosso display block pra table, tá? E vamos ver agora o que vai acontecer. Vou fechar aqui o inspetor e vou atualizar. Viu que agora a nossa table, ela assumiu, o nosso main, desculpa, como display table, ele assumiu a altura do total, da somatória, né? Do total dos elementos que tá dentro. Por que que aqui embaixo ficou sem margin? Porque o nosso elemento aqui, container, ó, box container, ele tem só um margin top aqui, tá? Eu posso também, ó, só ensinando uma coisa nova, você pode vir aqui no próprio inspetor de elemento e fazer testes, tá? Então, eu posso vir aqui e escrever margin, dois pontos, opa, desculpa, margin, bottom, tá? 25 pixels e ele já adiciona aqui pra você visualizar em tempo real, tá? Só que o que que acontece? Se eu atualizar a página, isso se perde, porque isso aqui é só pra testes, tá? Mas vamos fazer isso então. Então, vamos lá no nosso box container agora e vamos adicionar margin bottom 25 pixels, tá? E aí, se eu atualizar aqui agora, criou aqui então, o nosso box container tá jogando 25 pixels pra baixo, tá? E olha só o que que vai acontecer se agora eu reproduzir, vou copiar isso aqui, ó, e vou adicionar mais seis elementos. Agora sim, o nosso container acompanha então a altura, né, digamos assim, do nosso conteúdo, certo? Percebeu aqui que ficou meio ruim? Ficou um espaço maior aqui do que aqui? Não é necessariamente ruim, porque ele até ajuda a gente a diferenciar onde que começa uma coisa e outra. Mas deixa eu só explicar por que que esse espaçamento tá maior. É porque é o seguinte, o nosso box container, ele tem um margin top e um margin bottom, certo? Então, nesse caso aqui, ó, aquele laranjado ali é do margin top desse elemento de baixo. E esse aqui agora, ops, esse primeiro aqui é o margin bottom. Então, soma o margin bottom desse elemento com o margin top desse e aí fica esse espacejamento aqui. Então, tá vendo? Esse aqui e esse aqui. Por isso que tá um espaçamento muito maior, beleza? Bom, é isso. A gente ainda não viu algumas propriedades que são muito utilizadas em box modeling. Algumas não. Seria só o padding, por exemplo. E não me lembro se tem alguma outra. Mas a gente vai ver numa aula futura. Mas, assim, espero que tenha sido um exercício legal e que você já tenha começado a ter uma noção de como fazer as coisas, né? De como a gente pega o nosso layout aqui do jeitinho que ele tá desenhado e começa a implementar ele exatamente igual, tá? A gente fez um layout estático. Não é um layout responsivo. Vai ficar um pouco mais complexo. Mas como exercício inicial, eu espero que tenha te dado uma boa noção de como já começar a fazer essa questão do box modeling e tudo mais, beleza? Bom, te vejo, então, na próxima aula.